Algumas evidências sobre Deadpool 2 indicam que um vilão clássico dos quadrinhos dos X-Men pode aparecer no filme. O Fanático, ou Juggernaut, caso você conheça o nome dele em inglês. Mas é o mesmo vilão, é o mesmo cara. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e vamos falar sobre Deadpool 2. Então, a gente já sabe que Deadpool 2 vai ter o Cable, aquele mutante conhecido dos quadrinhos dos X-Men. E apesar dos trailers, todo o material promocional do filme, indicar um conflito entre o Cable e o Deadpool, já é esperado que eles não sejam inimigos até o final do filme. Por quê? O Cable não é um vilão nos quadrinhos, ele é um herói. E ele, inclusive, tem várias histórias formando uma dupla com o próprio Deadpool, sendo parceiros ali, vivendo aventuras. E a gente também sabe que o filme vai mostrar o surgimento da X-Force. Eu não posso fazer isso só. Nós precisamos de volta. Nós vamos formar uma super dupla f***ing group. Que é uma equipe de heróis que nos quadrinhos já foi liderada pelo próprio Cable. Mas então, se o Cable não vai ser o vilão principal da história, quem que vai ser o inimigo do filme? Então, algumas evidências indicam que um dos vilões do filme pode ser o Fanático, aquele vilão super clássico dos X-Men. Olha só essas pistas que a gente já pescou até agora. Olha só essa cena de um dos comerciais de Deadpool 2. Ela mostra o Colossus dando um soco num objeto redondo, que lembra bastante o que seria o capacete do Fanático. Olha só como tem várias marcas no objeto, como se fosse algo que passou por vários impactos, que tem marcas de batalha mesmo. Justamente como deve ser a armadura do Fanático. Esse formato arredondado e a cor cinza desse possível capacete, também são bem parecidos com o do Fanático, que a gente já viu nos antigos filmes dos X-Men. Olha só a comparação, a cor cinza, o formato, as marcas de batalha, tudo bem parecido. E tem outra pista do material promocional do filme. Olha só essa cena que mostra a Dominor, outra mutante personagem do filme, lutando contra um inimigo dela. Você consegue ver um visor que tem tipo um radar de temperatura. E você consegue ver que ele tá mostrando as marcas de calor do corpo de alguém que tá sendo transportado nesse mesmo veículo. E a identificação no visor é de alguém bem grande e forte, bem brutamontes mesmo, que é justamente o que é o Fanático. E novamente você vê ali o formato arredondado do capacete na cabeça da tal pessoa. E outra evidência que indica uma possível presença do Fanático em Deadpool 2 é a trilha sonora do filme. Tem uma faixa na trilha sonora que se chama You Can't Stop This Motherf**k. Ou seja, traduzindo, você não consegue parar esse filho da p***. E a letra da música fala o seguinte. He's a Juggernaut. You Can't Stop This Motherf**k. Ou seja, a própria letra fala He's a Juggernaut, que é o nome do personagem nas HQs originais americanas. O nome dele é Fanático aqui no Brasil e Juggernaut lá fora. E essa frase, You Can't Stop, tipo, você não consegue me parar, é uma frase clássica dita pelo próprio Fanático nos quadrinhos. Olha só essa revista aqui, por exemplo. Grandes Heróis Marvel, número 63, que tem justamente o Deadpool aí na capa. Olha só a participação do Fanático aqui na história. Olha só nessa página que ele tá lutando com o Deadpool aqui. Olha o que ele tá falando nesse balãozinho aqui, ó. Nada pode deter o Fanático. Exatamente como tá escrito na letra da trilha sonora do filme. E falando justamente o nome Juggernaut. Mas tem uma última pista sobre a possível presença do Fanático, que é uma contratação do elenco do filme. O ator Jack Cassie foi anunciado oficialmente como parte do elenco, mas não foi divulgado qual é o personagem que ele vai interpretar no filme. E de acordo com o site Deadline, que é uma fonte bem confiável pra esse tipo de notícia, alguns rumores aí apontam que ele pode fazer o vilão Blackton. Um personagem que, nas histórias em quadrinhos, é parceiro justamente do Fanático. Inclusive, também tem o Blackton aqui nessa história. Olha só essa cena aí que eu tô mostrando, que tá mostrando o Fanático segurando justamente o Blackton aí nos braços dele. Porque eles são parceiros nos quadrinhos. Justamente numa história do Deadpool. Então, enfim, pode ser que esses rumores sejam verdade, porque o Blackton tem uma conexão com o Fanático. E quem sabe até o próprio Jack Cassie interprete o Fanático no filme e não o Blackton. Porque, afinal, o personagem que ele vai interpretar ainda não foi divulgado. Então, quem sabe essas duas suposições se encontrem, certo? A gente imagina que vai ter o Fanático e tem um ator que ainda não tem o seu personagem divulgado. Então, deve ser tudo uma coisa só. Quem sabe? Olha, às vezes eu faço algumas teorias aqui e digo que eu quero tá errado pra ter uma surpresa na hora do filme. Só que nesse caso, não. Eu quero tá certo, porque eu gosto muito do Fanático. Eu acho que ele é um baita de um vilão. Ele dá umas cenas de ação bem legais. Ele é um cara que fazia sucesso nos videogames com personagens da Marvel também. Ele aparece no X-Men Mutante Apocalypse, que é um jogo do Super Nintendo. Que foi o primeiro jogo de videogame que eu comprei na minha vida. E ele é um vilãozinho lá do jogo. Ele tem uma fase de combate bem maneira. E ele também aparece no Marvel Super Heroes, ó. Que eu tenho aqui pra Playstation 3. Olha ele. Então, enfim, torço pra que ele esteja no filme. E foi isso aqui. Um bate-papo rápido sobre Deadpool 2. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like se eu gostei. Porque é muito importante. Ajuda muito o canal. Eu agradeço demais. Eu te convido a se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Tem um monte de coisa sobre quadrinhos, cinema, games. Dá uma olhada aí, que eu garanto que vale a pena. E a gente se vê na próxima. Beleza? Então eu fico por aqui. Valeu. E um abraço.